Olá, meus amores, tudo bem com você? Hoje nós vamos aprender conceitos básicos da cromática. Vamos aprender quando podemos usar o este, o esse e o aquele. Mas você, antes de aprender quando a gente pode usar, a gente tem que compreender o que eles são e para que eles servem. Gente, esses termos que eu acabei de ler para vocês, eles são pronomes demonstrativos e eles servem para demonstrar alguma coisa, citar alguma coisa, mostrar alguma coisa, certo? E eles podem estar localizados no espaço, no tempo e no texto. Agora é porque a gente vai descobrir como é que ele está localizado no espaço. O este, ele está localizado no espaço a partir do momento em que ele está próximo de quem está falando. Quem é que está falando no caso? Eu. Então, alguma coisa está próximo a mim, primeira pessoa. Coloquei aqui como exemplo, esta TV está na parede. Ou seja, está próximo a mim, eu que estou falando, primeira pessoa. Quando é que eu utilizo esse? Esse eu utilizo próximo de com quem se fala. Eu coloquei aqui como exemplo, esta TV é da casa de vocês. Ou seja, não está perto de mim, que sou a primeira pessoa, mas está perto de você e a segunda pessoa, de quem eu estou falando. Ok? E quando é que a gente utiliza aquele? Aquele é utilizado longe das duas pessoas. Ou seja, aquele não está perto nem de mim, que estou falando, nem de você, de quem estou falando. Está longe. E aí eu coloquei a frase. Aquela TV da loja é muito cara. Ou seja, não está nem perto de mim, nem perto de você. Está lá na loja. Então, só para recapitular. Este eu uso quando está perto de mim, quando sou eu a primeira pessoa que fala. Segunda pessoa, eu vou utilizar esse, no caso de você. Toda vez que eu estiver falando de você, de com quem se fala, eu vou utilizar esse. E quando não estiver nem perto de mim, nem perto de você, estiver distante, nós vamos utilizar aquele. Ok? Como é que existe a localização num tempo? Gente, num tempo pode ser no pretérito, no presente e no futuro. O este, ele é utilizado no tempo atual. O tempo atual. Hoje, agora. E aí eu coloquei a minha frase. Esta hora, este mês, este ano. Tudo que é muito próximo. Está, é hoje. Está ou é hoje ou é muito próximo. Quando é que eu utilizo o este? O este é utilizado para o tempo mais próximo. Pode ser o passado mais próximo ou o futuro mais próximo. Nesta semana, verei o filme. É já, já. Ainda é nesta semana. Certo? Então, é no futuro mais próximo. Semana que vem, irei ao pretérito. É o futuro pouco menos próximo. Certo? Quando é que eu utilizo o aquê? O aquê é o tempo muito distante. Então, eu digo assim. Coloquei aqui um exemplo. A ditadura foi um horror. Naquela época, as pessoas desapareciam. Certo? Preste atenção. A ditadura foi há alguns anos. Então, o passado mais distante. Mas, se eu estivesse falando, por exemplo, dos dinossauros, eu teria que usar aquele. Porque foi há muito mais tempo. É um tempo muito distante da gente. Preste atenção porque falar de hora, falar de tempo, é um pouco relativo. Quando eu falo de hora atual, eu vou usar esta. Quando eu falo de uma hora antes, eu vou usar esta. Quando eu falo de 10 horas antes, eu vou utilizar a queda. A mesma coisa se dá o ano. O ano atual, eu vou usar, eu vou utilizar este. Um ano atrás, eu vou utilizar este. E 10 anos antes, eu vou utilizar aquele. Porque faz mais tempo. Lembram? E quando é a localização do texto? Quando se dá essa localização do texto? Bom, gente. A localização do texto se dá por pronomes que servem de algo para ser citado ou que será citado. Algo que já foi citado ou que será citado futuramente. Então, quando é que eu utilizo este, esta e isto? É quando for o último tempo. Já, já vocês vão compreender melhor. Toda vez que eu estiver na frase, Maria e José foram ao barco. Este foi de chinelo. O este aí, ele vai ser designado para José. Por quê? Porque foi Maria e José. José foi o último na frase. Certo? Quando é que eu utilizo este, esta e isto? Algo mencionado no texto. Ou seja, algo que esteja inserido no meio ou dentro do texto. Certo? Eu vou utilizar este. Eu vou utilizar este. Por exemplo, o mesmo estojo é legal. Esse foi comprado em Salvador. O esse aí que eu estou colocando é de acordo com o meu estojo. Algo que foi colocado ou mencionado no meio da minha frase. Tirei como é que eu utilizo aquele, aquela e aquilo. É o primeiro termo citado. Maria e José são irmãs. Aí eu vim aqui e coloco. Aquela é muito engraçado. Ou seja, o meu aquela aí está se referindo a quem? A Maria. Por quê? Porque ela foi a primeira sinal. E aqui eu coloquei uma frase para que vocês compreendessem esses três termos juntos. Então, eu coloquei Maria, João e Paulo saíram. Ok? Este foi ao quarto. Este ao centro. E aquela à academia. O que eu aprendi? Este está se referindo a Paulo. Por que, tia? Porque ele foi o último citado. Este está se referindo ao João. Por que isso acontece? Porque ele foi mencionado no meio do texto. E aquela está se referindo a Maria. Por quê? Porque ela foi a primeira mencionada. Certo? Então, são conceitos básicos. E é muito importante sabermos disso para conseguimos compreender a gramática. Um beijo e até a próxima aula.